Chorar pra Deus Chorar pra Deus é o melhor que você faz E a resposta vem Você é filho e pode chorar pro teu pai Quando ninguém é capaz de te entender Pode pagar o preço, tem alguém te vendo E não vai ser sorte Quando acontecer Quando Deus resolver Abençoar você Quando chegar o tempo Que os frutos você vai colher Vão dizer que foi sorte Sem saber o preço que foi pago Sem saber das lágrimas no chão daquele quarto Quase desistindo Mas Deus foi contigo Vão dizer que foi sorte Sem saber o quanto Suportou calado Mas chorar pra Deus Foi o teu escape Foi tão necessário Teve resultado Quando acontecer Quando Deus resolver Abençoar você Abençoar você Vão dizer que foi sorte Vão dizer que foi sorte Sem saber o quanto Suportou calado Mas chorar pra Deus Mas chorar pra Deus Foi o teu escape Foi tão necessário Ter me resultado E quem plantou Choramos agora Vão dizer sorrindo E não é sorte Foi sorte Sem saber o preço que foi pago Sem saber das lágrimas no chão daquele quarto Quase desistindo Mas Deus foi contigo Sem saber o quanto Sem saber o quanto Suportou calado Mas chorar pra Deus Foi o teu escape Foi tão necessário Teve resultado Teve resultado Teve resultado Teve resultado Teve resultado E quem plantou chorando Agora vai Colher sorrindo E não é sorte Isso é Pra que ser fiel Deus vivo A expectativa se frustrou E a realidade diz que não E tudo aquilo que você sonhou Deu errado Deu errado Sua mente arquitetou cada detalhe Mas eu não era o centro Essa é a verdade Pois tudo que eu preparei Ainda não subiu ao seu coração Meu filho Infelizmente eu não fui prioridade Eu valorizo muito nossa amizade Mas o importante que alcançar É estar comigo Sou teu melhor amigo Não é sobre você É sobre mim Você vê o começo Eu vejo o fim Não é sobre o que você vai conquistar É pra minha glória É pra minha glória Não é sobre você É sobre mim Filho É por isso que eu estou aqui Seu testemunho Muita gente vai curar É pra minha glória É pra minha glória Que eu vou te usar Onde ele vai te usar Sua mente arquitetou cada detalhe Mas eu não era o centro Essa é a verdade Pois tudo que eu preparei Ainda não subiu ao seu coração Meu filho Infelizmente eu não fui prioridade Eu valorizo muito nossa amizade Mas o importante que alcançar É estar comigo Sou teu melhor amigo Diga isso nessa noite Não é sobre você É sobre mim Você vê o começo Eu vejo o fim Não é sobre o que você vai conquistar É pra minha glória É pra minha glória Não é sobre você É sobre mim Filho, é por isso que eu estou aqui Seu testemunho Muita gente vai curar É pra minha glória É pra minha glória Que eu vou te usar Eu vou te usar Eu vou te usar Levante a mão que eu vou profetizar A sua história É pra minha glória Seu ministério É pra minha glória Sua família É pra minha glória Eu não divido A minha glória A sua história É pra minha glória Meu Deus Seu ministério É pra minha glória Sua família É pra minha glória Eu não divido Eu não divido Eu não divido a minha glória 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 A sua vida é dEle A nossa casa é dEle O nosso ministério é dEle Nós estamos aqui por Ele Nós estamos aqui por Ele Levante a minha glória Levante as suas mãos Eu não divido a minha glória 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 Aplauda mais forte Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui A sua vida é dEle A sua família é dEle O seu ministério é dEle O seu coração é dEle É dEle Ele não divide a glória dEle Como ninguém, como ninguém Já tem gente sendo envolvido Por esta glória Seja envolvido Seja envolvido, seja envolvido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, aleluia, seja envolvido por esta glória Levante as suas mãos A sua história é pra Seu ministério Sua família Eu não divido A sua história Seu ministério Sua família Eu não divido A minha glória Já faz tempo que eu quero te falar É que eu ando tão cansado E minha mente tá sinalizando Que é melhor parar Pai, tu sabe o quanto eu quero acreditar É que eu sou um perfeito Sou um ser tão limitado Que às vezes eu começo a duvidar E logo vem o medo de arriscar O medo de tentar mais uma vez O medo de acreditar e me frustrar Medo de sonhar e não realizar Isso tem tirado as minhas energias A cada dia menos força tenho E desse jeito eu vou vivendo Mas agora eu sei O medo quer paralisar a minha história Eu não conseguirei sozinho Eu não duro muito se estiver sozinho É por isso que eu clamo e chamo Tua presença Fica aqui comigo e não me deixa Eu não conseguirei sozinho Por mais que eu tente eu não sei viver sozinho Sou como folha seca Que o vento leva pra onde quer Mas contigo eu venço tudo que vier Logo vem o medo de arriscar O medo de tentar mais uma vez O medo de acreditar e me frustrar O medo de sonhar e não realizar E isso tem tirado as minhas energias A cada dia menos força tenho E desse jeito eu vou vivendo Mas agora eu sei O medo quer paralisar Levanta a sua voz e canta comigo nessa noite Eu não conseguirei sozinho Eu não duro muito se estiver sozinho É por isso que eu clamo e chamo Tua presença Fica aqui comigo, Senhor E não me deixa Eu não conseguirei sozinho Por mais que eu tente eu não sei viver sozinho Sou como folha seca Que o vento leva pra onde quer Mas contigo eu venço Contigo eu venço Você vence tudo que vier Você vence tudo que vier A Bíblia diz em Salmo 51 Não me lances fora da tua presença Nem retires-me do teu Espírito Escuta Nós podemos ter carro de luxo Nós podemos ter casa luxuosa Nós podemos ter amigos Nós podemos ter bens Nós podemos ter tudo Mas se não tiver A presença A presença Ela que cura Ela que liberta Ela que renova Ela que transforma Nós somos como pó E como folha seca Que o vento leva Então levante as suas mãos Nessa noite Levante as suas mãos Levante as suas mãos E declare comigo Declare comigo Que Ele é Jesus Amigo que não Ele não te desampara Jesus Só tua presença Ele é para a sua Ele é para a sua Ele é para a sua Ele é Ele que cura Ele que salva Amigo que não Jesus Só tua presença Levanta a mão e canta comigo Ele é Jesus Amigo que não Deus desampara Ele não te desampara Ele não te desampara Só tua presença Ele é para a sua Ele é para a sua Ele é Jesus Amigo que não Deus desampara Ele é Jesus Deus desampara Ele é Jesus Amigo que não Ele é Jesus Deus desampara Eu não conseguirei Sozinho Eu não duro muito Se estiver sozinho É por isso que eu clame e chamo Eu clame e chamo a tua presença Vem aqui comigo O mais dolente eu não sei viver Sou como folha seca aqui lento Pra onde quer Mas contigo eu venço Mas contigo eu venço tudo o que me é A presença dEle que te sustenta A presença dEle que te alimenta É a presença que cura, que liberta, que batiza, que renova Que tira você da depressão A presença que tira você do carrasco Que tira você do caramosso A misericórdia dEle te renova A minha graça te mostra E o meu poder se abençoa Na sua fraqueza Receba o poder de Deus Você é dependente do céu A sua casa é dependente do céu A sua família é dependente É dependente É dependente Levante as suas mãos Levante as suas mãos Declaro que Ele é Jesus Amigo que não desampara Ele não te desampara Jesus A tua presença É a presença dEle É a presença dEle Amigo Jesus está falando com gente aqui Eu profetizo bênção sobre a tua casa Eu profetizo bênção sobre a tua família Você é dependente do céu Você é dependente do céu A tua presença dEle A tua presença me basta Eu não conseguirei sozinho Eu não durmo muito Eu não durmo muito se estiver sozinho É por isso que eu clamo e chamo A tua presença Aba pai Fica aqui comigo Fica aqui comigo E não me deixe Não me deixe Porque eu não conseguirei sozinho Por mais que eu tente Ele é pai A sobre a manda vai Sou como folha seca Que o vento Leva a roupa de pé Mas contigo eu venço tudo Eu venço tudo o que me é Não dá pra contar Não dá pra explicar Não tem como entender o seu poder Um Deus tão grande como o nosso Deus Que faz o que ninguém pode fazer E mesmo sendo assim tão grande Ele escolheu morar dentro de mim Esse Deus não tem limites Não tem limites para agir na sua vida O milagre que Ele faz ninguém explica Se for preciso Ele manda o sol parar Ele faz o que quer fazer e ninguém pode questionar Não tem limites para agir na sua vida O milagre que Ele faz ninguém explica Se for preciso Ele manda abrir o mar Ele faz o que quer fazer e ninguém pode questionar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh olha Oh, dupla, oh, 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 oh Glória Oh, 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 oh wyOST Um Deus tão grande como o nosso Deus Que faz o que ninguém faz E mesmo sendo assim tão grande Ele escolheu morar dentro de mim Esse Deus não tem Será que você pode levantar as suas mãos e dizer Não tem limites para agir na sua vida O milagre que Ele faz ninguém explica Se for preciso Ele manda o sol parar Ele faz o que quer fazer e ninguém pode questionar Não tem limites para agir na sua vida O milagre que Ele faz ninguém explica Se for preciso Ele manda abrir o mar Ele faz o que quer fazer Será que você pode levantar as suas mãos e dizer Esse Deus é sem limites Esse Deus é sem limites Ninguém vai parar Quem impedirá Traz à existência o que não existe Esse Deus é sem limites Esse Deus é sem limites Ninguém vai parar Quem impedirá Traz à existência o que não existe Será que você pode levantar as suas mãos o mais alto que você pode E declarar que esse Deus não tem limites Para agir na sua vida Traz à existência o que não existe Esse Deus é sem limites Esse Deus é sem limites Ninguém vai parar Quem impedirá Traz à existência o que não existe Esse Deus é sem limites Esse Deus é sem limites Ninguém vai parar Quem impedirá Traz à existência o que não existe Não tem limites para agir na sua vida O milagre que Ele faz Ninguém explica Se for preciso Ele manda o sol parar Ele faz o que quer fazer Ninguém pode questionar Não tem limites para agir na sua vida O milagre que Ele faz Ninguém explica Se for preciso Ele manda abrir o mar Ele faz o que quer fazer Ninguém pode questionar Oh, aleluia Operando Ele quer impedirá Agindo Ele quer impedirá Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Diga aí só Esse Deus é sem limites Esse Deus é sem limites Ninguém vai parar Quem impedirá Traz à existência o que não existe Diga aí só Eu sem limites Ninguém vai parar Quem impedirá Traz à existência Ninguém vai parar Quem impedirá Traz à existência o que não existe Quem impedirá Traz à existência o que não existe Oh, 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 oh Por mim eu parava agora O cansaço me atingiu e eu desacelerei O ânimo em mim sumiu e eu parei Parei pra respirar um pouco Mas não desisti Mas mesmo assim Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto o medo que me aperta E me deixa assustado Por mim eu já teria tempos Parado Mas toda vez que estou cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo Mas Ele está lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez que estou cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo Mas Ele está lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir Que é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Foi por causa dEle Que eu não parei Foi por causa dEle Que eu não desisti É por causa dEle É por causa dEle É por causa dEle Que eu não parei É por causa dEle Que eu não desisti É por causa dEle Que eu estou aqui dizendo É por causa dEle É por causa dEle Foi por causa dEle que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir É por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Ele vai me ajudar Foi por causa dEle As vezes eu estou em guerra Mas eu tenho que cantar As vezes eu quero ouvir Mas Deus me usa pra falar Tem dias que o peito aperta Só dá vontade de chorar Mas não desisti Vou até o fim Daqui a pouco eu chego lá Sou um ser humano Cheio de defeitos Mas Deus é perfeito E vai me ajudar Tem os meus conflitos Erros e acertos Mas há uma promessa Eu não posso parar Deus vai me ajudar Deus vai me sustentar Quem me vê cantando Não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes Pois muitas vezes o que eu canto É pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu estou bem Mas mesmo assim Eu vou profetizar Que o meu hoje Não significa nada É tudo o que Deus fará Quem é como o meu Deus Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar Falar Quem é como o meu Deus Não, não há Se Ele permitiu É porque já viu Que eu conseguiria suportar Quem é como o meu Deus Não, não há Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar Falar Quem é como o meu Deus Não, não há Se Ele permitiu É porque já viu Que eu conseguiria suportar Porque Me vê cantando Não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto É pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim Eu vou profetizar Que o meu hoje Não significa nada Perto do Que Deus fará Que Deus fará Ele fará Que Deus fará Estão me perguntando se eu tô bem E como andam E como andam as coisas por aqui Sinceramente Pai, não respondi ninguém Na realidade Está tão difícil pra mim Jesus Jesus não quero contar pra ninguém Das coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam Se eu tô bem Eu lembro que estou pra desistir E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro quanto está difícil Pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe Das feridas que eu carrego De alguns confrontos Que só tu assistiu E ninguém vê As marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora É Ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro quanto está difícil Pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém Pode escutar Mas pai, tu sabe Das feridas que eu carrego De alguns confrontos Que só tu assistiu E ninguém vê As marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo Eu respondo assim 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 Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora Ele Quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar É que a tua presença Me faz Em meio É que a tua presença Me faz No deserto estar E ficar em paz É que a tua presença Me faz Na tempestade E ficar em paz É que a tua presença Ela faz Ela faz Em qualquer momento Em qualquer momento Ficar Em paz Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora Ele Quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar Contigo eu sei Que vai ficar Contigo eu sei Que vai ficar Contigo eu sei A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada mar que te deixava te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é um resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é um resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te muda de tudo Ele cuida Deixa Ele te ensinar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele trabalhar Deixa Ele trabalhar Enquanto Ele te molda de tudo Ele cuida Oh Deus está te ensinar Do a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando a ser forte Tudo aquilo que é mau vem pra morte Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender Escute Não vai cair no mar do esquecimento Aquilo que Deus me falou As circunstâncias dizem não Mas o meu Deus nunca errou Ele não disse que seria fácil Mas mesmo assim eu vou continuar Pois quem coloca a mão no arado Tá proibido de parar Eu não parei Porque Deus me fez uma promessa Ele não se atrasa, não mente, não erra Quem tem uma promessa não pode morrer Não pode desistir e nem retroceder Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa Não vai cair no mar do esquecimento Aquilo que Deus me falou As circunstâncias dizem não Mas o meu Deus nunca errou Ele não disse que seria fácil Mas mesmo assim eu vou continuar Pois quem coloca a mão no arado Tá proibido de parar Eu não parei Porque Deus me fez uma promessa Ele não se atrasa Ele não se atrasa, não mente, não erra Quem tem uma promessa não pode morrer Não pode desistir e nem retroceder Eu tenho uma promessa 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 A minha vida está nas mãos de Deus Por isso eu descansei meu coração O homem pode fazer muitos planos Mas é de Deus que venho sim ou não Sua promessa alcançou a minha vida Minha família está em seu altar Enquanto estou debaixo da promessa Eu estou proibido de parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não parei Porque Deus me fez uma promessa Ele não se atrasa, não mente, não erra Quem tem uma promessa Não pode morrer Não pode desistir e nem retroceder Eu tenho uma promessa 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 Uma promessa Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você Nem muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Eu ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você Nem muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras Lutas e guerras travadas Eu não vou curar seu interior Eu não vou deixar você parar Eu vou curar sua alma Então mantenha calma Que essa fase vai passar Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Eu vou curar seu interior Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Pois eu estava lá Pois eu estava lá Pois eu estava lá Eu não vou sair daqui Encontrei o meu lugar Meu desejo é te servir Faz de mim o teu altar Nada é Mais importante não há nada aqui Eu queira mais Traz o céu Se não quiser faz a terra subir Com tua glória envolve-me Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflamar Todo esse lugar Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflamar Todo esse lugar Nada é Mais importante não há nada aqui Eu queira mais Mais traiço o céu Se não quiser faz a terra subir Com tua glória envolve-me Oh Senhor Envolve-me 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 Inflamar Inflamar Todo esse lugar E sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflamar Todo esse lugar Inflama a minha alma Com Tua chama Vem derrama Fogo no altar Não se apagará Inflama a minha alma Com Tua chama Vem derrama Fogo no altar Não se apagará Sopre o Teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflama Todo esse lugar Sopra Sopra o Teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflama Todo esse lugar Eu abro mão dos meus maiores sonhos O meu desejo O meu desejo é te ver com os anjos Sem que exija esse lugar Que o dinheiro não pode comprar Rua de ouro Por onde eu vou andar A sua glória Não dá pra comparar E a igreja E a igreja O rei vai celebrar E está tão perto E está tão perto Esse dia Vou poder te abraçar A igreja O encontro do noivo Com a igreja Será Tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será Tão lindo Aleluia Aleluia Rua de ouro Rua de ouro Por onde eu vou andar A sua glória Aleluia Não dá pra comparar Não dá pra comparar E a igreja Ao rei vai celebrar E está tão perto Esse dia Vou poder te abraçar O encontro do noivo Com a igreja Será Tão lindo Aleluia Aleluia E ali nós o adoraremos Será Tão lindo Aleluia 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 Somos a geração Que espera a sua volta Na glória Somos a geração Que busca a sua face Te adora Somos a geração Do arrebatamento Enquanto este dia não chega Traz o avivamento E traz o avivamento E traz o avivamento O encontro do noivo A igreja será Tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será Tão lindo Aleluia Amém Amém Amém